Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, estamos começando aqui mais uma live. Dessa vez eu vou fazer a live aqui com o meu grande amigo, morador de Wuhan. Conheci ele lá na Universidade de Hubei, foi o meu veterano, vamos dizer assim. Kenit, tudo bom com você? Olá, Wagner, tudo bom? Tudo bem? Você que está aí em Wuhan, depois de toda essa pandemia, depois de tudo isso, como é que está sendo para você? Você está se tendo bem? Como é que está a sua saúde? Você pode se apresentar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo aqui na live? Ah, então, aqui na pandemia eu me sinto bem, estou me sentindo bem, eu já moro aqui na China, na cidade de Wuhan, já vão fazer uns oito anos, e... E? Está funcionando? Está funcionando, estou te vendo, estou falando, estou com você. Ops! Está aqui com você? Estou aqui, estou funcionando. Algum problema técnico, algum lag, alguma paralisação? Então, eu moro aqui em Wuhan, já fazem oito anos, né? Mais ou menos. E eu me sinto bem, né? E você estuda, trabalha, como é que é a sua vida aí, Wuhan? Fala um pouco mais disso aí para o pessoal que está entrando agora na live. Então, eu trabalho na área de educação, então, por enquanto a gente está dando as aulas online, né? Então, eu trabalho de casa agora. E tem sido assim, né? Nesses últimos meses. Entendi. Eu estou abrindo aqui o Instagram para tentar colocar mais pessoas para ver a nossa conversa. Para também ficar com mais visualização, para mais pessoas entenderem aqui como é que funciona o Wuhan, como é que funciona o sistema de saúde, o que aconteceu aí na cidade. Então, está abrindo, o pessoal está entrando aqui. Estou vendo também, vou tentar abrir aqui para os comentários aqui no Facebook. O pessoal já aí começando a comentar, a perguntar, né? Hoje aqui eu estou pequenininho na live, só que eu estou tentando aqui mudar o formato para o Instagram conseguir. Porque para poder fazer com mais ou de uma plataforma, tem que pagar. Como eu ainda não consigo pagar, eu estou fazendo uma gambiarra aqui, para colocar o Instagram, filmando nós dois aqui pelo celular, enquanto eu falo com você. Olha só que beleza. Olha a gambiarra aqui, do jeitinho brasileiro. Né? Aqui, pronto. Aqui, acho que dá para todo mundo ver eu falando com você aí, de Wuhan. Kenin, então vamos falar primeiro para o pessoal aí se acostumando, para o pessoal aqui chegando, vamos falar de algumas coisas interessantes. Primeiro, como é que você está conseguindo falar aqui com a gente, daí da China, para cá, para... Eu aqui no Vietnã, eu peço falar no Brasil cedo, porque o Facebook não é liberado na China, o Facebook tem as suas limitações. Como é que você está fazendo para conseguir participar aqui da live? Ah, eu uso um VPN, né? Eu estou usando um VPN no computador. E... Tranquilo, né? É só conectar. O VPN, ele muda... Ah, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo, mas está meio travado, hein? Está meio travado, está meio com lag? Acho que é por conta dessa questão VPN também, porque a gente está fazendo... Está vendo o computador também? Eu vou tentar fechar algumas coisas aqui para... Será que é o meu VPN? Talvez... Mas eu estou fechando aqui algumas coisas para poder... Ficar mais fácil. Para talvez diminuir aqui a carga da internet, então... Para poder ajudar. Acho que agora vai melhorar. Ó, o Carlinhos está vendo nossa live, hein? O Carlinhos está aí, hein? E aí, Carlinhos? Carlinhos, rapaziada... Tem outras pessoas aqui no Instagram... Carlos, Diana... Algumas outras pessoas aqui no Instagram que estão vendo. Então, Kenite... Como foi... Conta para mim... Como é que foi toda a sua jornada... Para chegar em Wuhan... Depois dessa quarentena? Primeiro... Primeiro entender... Por que você foi para Wuhan? Como é que... Por que você decidiu ir para Wuhan? Logo no começo da sua jornada, então... Logo no começo, era 2013, né? Por aí... Eu tinha 19 anos, estava trabalhando no Brasil... E naquela época tinha um... Como se diz... Tinha uma cooperação muito grande entre o Brasil e a China, né? A China estava... Estava crescendo muito, se desenvolvendo muito rápido... Então, tinha muitas relações econômicas com o Brasil naquela época... Então, eu achei que seria... Né? Uma coisa muito boa se eu aprendesse o mandarim, né? Então, em 2013... Mesmo, né? Eu procurei o Instituto Concurso da Unesp... Em São Paulo... E comecei a estudar o mandarim, né? Aí, desde então, várias oportunidades começaram a aparecer... Eu vim para a China e eu acabei vindo... Para a cidade de Wuhan... Na Universidade de Hubei... Entendi... E você escolheu a Hubei porque ela já tinha consórcio com... A Universidade da Unesp... Do Instituto Concurso da Unesp, em São Paulo... Isso... Eu vim pela Bolsa... E acabei estudando seis meses de mandarim... E depois... Acabei ficando, né? Interessante... Interessante... E aí, agora, vamos chegar no atual... Nos dias de hoje... Começou a pandemia... Como é que você recebeu a notícia? O que é que você sentia? O que é que você achava? Como foi receber a notícia que o Wuhan estava tendo uma pandemia? Estava começando a ter uma doença? Então, no começo, já se falava bastante de um vírus, né? Mas... As pessoas não levavam muito a sério, né? Eu não levava muito a sério... Eu lembro... Meus amigos também não... E eu lembro como tudo começou... Estava lá na casa do Vinícius, né? Minha casa também, né? Estava lá na casa do Vinícius, do Wagner... E foi quando o Renato chegou, lembra? O Renato chegou... E o Renato estava de máscara... E falando... Nossa, como que vocês estão aí tão de boa, né? Não estão sabendo o que está acontecendo e tal... Aí, desde aquele momento, eu comecei a prestar mais atenção, né? Pensei, bom... Vamos ver o que está acontecendo de verdade, né? E... Nos próximos dias, foi desenrolando melhor, né? O que que está... Qual era a situação? Mas... Naquela época mesmo, eu nunca esperava que... Que esse vírus ia tomar essa proporção... Que tomou hoje em dia, né? De se espalhar assim pelo mundo... E causar toda essa tragédia... É... É... Mas uma pergunta... Você não ficou em Wuhan durante a quarentena... Você saiu antes da quarentena... E depois é que voltou, não é isso? Isso... Eu... Era época de férias... Era época do Ano Novo Chinês... E eu, né? Tinha entrado de férias... Já tinha planejado uma viagem com a minha namorada... E um pouco antes de o Wuhan fechar... No dia 19 de janeiro... A gente foi para a Malásia... Aí foi lá na Malásia... Que a gente resolveu... Que a gente recebeu a notícia, né? Da mãe da minha namorada... De que a cidade ia entrar em lockdown, né? Ia entrar em isolamento... E que ia dar para voltar... Entendi... E como foi a volta? Como é que você fez para voltar para Wuhan? Como é que... Como é que passou esse processo? Então, né... No começo a situação era bem crítica, né? Tinha muitas pessoas infectadas na cidade de Wuhan... E o sistema de saúde não estava dando conta, né? Então... O que a gente fez foi... A gente resolveu esperar... Esperar na Malásia... A gente falou... Vamos ver... Vamos ficar aqui um mês, né? Então a gente ficou um mês na Malásia... Aí depois de um mês a situação ainda estava meio complicada... A gente foi para a Tailândia... Aí ficamos mais um mês na Tailândia... E depois desses dois meses, né? A situação em Wuhan começou a ficar mais controlada... Né? Os hospitais... Construíram dois hospitais para... Para... Para cuidar do povo, né? Que estava infectado... E... Bom... As coisas estavam parecendo um pouco melhor... Então a gente... Naquele momento... Vamos voltar para a China... E a gente foi para a Shanghai... Aí em Shanghai... A gente ficou mais 20 dias... E depois desses 20 dias... A gente estava liberado para... Para vir para Wuhan... Entendi... E... Como foi para chegar em Wuhan? Teve um processo diferente? Como foi a chegada em Wuhan? Nossa... Como é que é o clima da cidade? Como é que as pessoas estavam? O que é que mudou de Wuhan? De quando você saiu? Para quando você voltou? Então... A gente esperava que... Ia ser bem mais complicado, assim, né? Sabe... Acompanhando as notícias... Na internet... Na televisão... A gente esperava que ia ser mais complicado... Mas... Na... Na verdade não foi... A gente chegou em Shanghai... Passou pela... Pela... Pela imigração... A imigração era... Foi um pouco demorada, assim... Mas... É... Porque eles estavam fazendo... O teste de temperatura, né? E verificando... Cada pessoa de onde ela veio Então... Antes de entrar no avião para... Para Shanghai, a gente já fez um registro, né? Antes de entrar na China, a gente já tinha feito um registro Sobre as nossas condições de saúde Sobre os lugares por onde passamos, né? Então lá era só mesmo para verificar Na imigração Aí passando pela imigração A gente conversou com... Com os oficiais da saúde que estavam no aeroporto E perguntamos sobre a questão de voltar para o RAM E o que nos foi informado é que... A gente ficaria... Precisaria ficar 14 dias, né? Isolados em Shanghai Na... Na nossa casa, né? Onde a gente estava E se não... Se a gente não demonstrasse nenhum sintoma Podia voltar para o RAM, normal Só comprar passagem de trem E foi isso que a gente fez A gente compra a passagem, né? Depois desses 20 dias lá Chegamos no trem e voltamos para o RAM Aí, chegando em o RAM Ah, foi meio estranho, assim Porque o RAM é sempre muito vivo, né? Então, quando a gente chegou em o RAM Estava muito silencioso, assim A cidade estava muito silenciosa O dia que a gente voltou Foi no dia 4, né? 4 de abril E foi o mesmo dia Em que a cidade inteira parou por 3 minutos Você lembra? Sim, sim Dei, colocou as sombetas, né? Para... Em homenagem aos mortos e tal Isso Foi no mesmo dia que a cidade parou 3 minutos Para lembrar todos os médicos O pessoal que trabalha na área da saúde Os trabalhadores que morreram, né? Na linha de frente contra o coronavírus Então, chegar nesse dia, né? Algumas horas depois De que tudo isso aconteceu As pessoas, né? Passavam, assim Muito um sentimento de... De tristeza, sabe? De melancolia Sei lá, era uma... Melancolia, assim Na cidade Entendi E quando você chegou Se colocou Se estabeleceu em casa Você começou a passar a ter Algum tipo de medida de segurança Você teve que começar A fazer alguma coisa diferente Da sua rotina De quando você... Antes disso tudo Você tinha uma rotina diferente Você passou a ter que fazer, por exemplo Todo dia antes Quando chegar em casa Lavar as roupas Ou quando sair Para entrar em algum lugar Usar álcool em gel Algum tipo de procedimento diferente Sair de máscara Como é que foi isso? Como está sendo isso? Como está sendo essa questão? Ah, então... É o que nos é informado, né? É lavar a mão E quando sair na rua Usar máscara Agora Assim, de lavar roupa Chegando em casa Eu não fiz, né? Mas eu também não saí muito de casa Aqui é... Vamos falar Que é bem fácil De entrega, né? E... E as pessoas Os entregadores Acabam entregando aqui Na porta do prédio Então só descia mesmo Para pegar A comida Os mantimentos E voltava para casa Entendi Entendi E, Kenite Qual é a sua avaliação Qual é a sua avaliação De toda essa Toda essa pandemia Toda essa discussão Que existe sobre ela Sobre remédios Aqui no Brasil Aqui no Vietnã Não tem essa discussão Sobre tratamento Aqui as pessoas Têm tido um É... Tem feito isolamento Tem tomado todos os cuidados E não está se proliferando No Brasil Está a discussão Sobre a tal Da cloroquina Que é um remédio fantástico O Bolsonaro está defendendo Para todo mundo E o Han Na China Eles têm Tem ciência Se eles fazem Esse tipo de remédio Ou algum tipo De similar Então Aqui no Han Então Aqui no Han O que vocês sabem É que eles Testaram tudo Testaram todos os tipos De medicamentos Assim Né Possíveis Para tratar É... Ter sucesso Um tratamento Do coronavírus Né A gente É... Recebe muita informação Né De que eles Testaram vitamina C Testaram cloroquina Testaram medicamentos E... Bom Né Eu não sou Virologista Mas eu acho Que a questão Da cloroquina Tem que ser pesquisada Né Não pode Só assim Ah Vamos implementar Entende E... Kenit Para o pessoal Entender melhor A vida E... E tentar É... Mostrar mais informações Você acha Você tem alguma suposição De quando a China Vai voltar Ao normal A abrir novamente As fronteiras Ter... É... 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 Que eu sinto Que a China Se abrirá logo mais Né É... 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 alguns primários já abriram também. Então, aqui eles estão testando, né? Estão vendo se pode abrir. Estão abrindo aos poucos e vendo se dá certo. Esses dias apareciam mais cinco casos, né, em Wuhan. Apareceram cinco casos infectados, assim. E foi meio que do nada, né? Deixou o povo meio soltado. E logo no dia seguinte, anunciaram que iam testar 300 mil pessoas da cidade, que eram as pessoas que viviam naquela região. Mas depois decidiram que não, vão testar a cidade inteira. Então, agora tem esse plano de testar, né, 11 milhões de pessoas, outras pessoas de Wuhan, nos próximos dez dias. Eu acabei fazendo meu teste hoje, né? E aí, como é que foi? Qual é o resultado? Ou vai ficar escondendo como o Bolsonaro passou aí, meses e meses escondendo? É, então. Então, foi bem tranquilo, né? Como eles mandaram, né? O que eles fizeram aqui, né? Eles mandaram o pessoal da saúde em cada comunidade, né? Comunidade seria tipo um condomínio. E, então, pra mim, foi só descer, né? E ir lá, onde eles estavam testando. Aí, cada morador tinha um horário planejado, né? Pra não ter a aglomeração lá embaixo pra fazer o teste. Então, foi, cara, foi esperando o turno de cada um. Então, só desci, fiz o exame, de graça. De graça, né? É, e voltei pra casa. E me fala uma coisa. Quando você chegou aí, fez esse exame, e tem visto sobre as notícias, né? De Wuhan, das notícias do mundo. Você que também estuda relações internacionais na Universidade de Hubei. Você que tá vendo essa discussão midiática entre a China e os Estados Unidos. A China dizendo, ó, eu avisei a vocês, eu avisei os Estados Unidos, eu avisei ao mundo que o coronavírus existe, que a pandemia vai se espalhar, que tá se espalhando, que é uma doença diferente das outras. E os Estados Unidos saiu da OMS, acusou a China dizendo que não foi passada as informações pra OMS. O Brasil passa a chamar, o Ministro das Nações Internacionais chama o coronavírus de comuna vírus, né? Faz uma mistura de falar uma coisa como essa. Pra você, o que é que tá acontecendo? O que é que é nessa disputa de ideias? Eu vou fazer essa provocação aqui pra você, pra ver se você se posiciona pra um lado, pro outro. O que é que você acha que tá acontecendo? Pra você, é a vertente da China, é a vertente dos Estados Unidos, é a vertente do Brasil? O que é que você acha que, de onde surgiu? Como você lida, como você vê essas questões, essas disputas internacionais aí? Pergunta difícil, hein? É, pô, aí você me pegou, né? Mas então, eu acho que tá rolando muita desinformação, né? Por exemplo, a China realmente avisou, né? Desde o começo, desde quando a gente fechou, né? Eu lembro, né? A gente tava por aqui, foi avisado que era algo sério, que o vírus falhava pelo ar, né? Um mês depois, a OMS anunciou a pandemia, né? Mas muitos países, naquela de, ah, não vamos para a economia, não vamos continuar, ou minimizando o vírus, né? Ou mesmo, talvez não minimizando, mas achando que não, que só ia ficar aqui na Ásia. É, acabaram não fazendo nada, né? E agora, e agora o, né? Agora que o vírus chegou no Ocidente com força, né? É, fica essa situação complicada, de um tentando achar o culpado, né? Um borraco contra o outro, mas, né? Na minha opinião, eu acho que, né? Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento, né? De vírus, né? De vírus aparecendo, né? Em larga escala, assim, com mais frequência, né? Por exemplo, a ebola, a uzika, a dengue, né? Então, eu acho que, eu acho que, realmente, é, foi algo natural, né? Algo que já era esperado, né? Devido ao jeito que a gente lida com o meio ambiente. Então, já era esperado uma catástrofe dessa, né? Uma pandemia, né? E, eu acho que agora está avulando muita desinformação. Eu acho que as pessoas deviam, né? Focar mais no problema principal, né? Que seria como evitar isso, né? Eu acho que os governos deviam começar a investir mais em pesquisa, né? Entendi. E, uma coisa que eu queria entender melhor e saber da sua opinião, o que é que você dá para... Qual o principal motivo do sucesso de hoje, o Han, ser um dos lugares mais seguros do mundo, sobre a questão da pandemia do coronavírus? Qual o segredo do sucesso da China para deter o coronavírus no país? Para você. Ah, para mim, eu acho que o segredo do sucesso foi a coletividade do povo chinês, né? Foi... Porque, né? Se você compara os dois sistemas, assim, China, Estados Unidos, China e Brasil, né? Se você compara o que está acontecendo... Aqui na China, não precisou ficar falando dez vezes, né? Eles falaram, olha, o vírus é assim, assim, assando e tal. É perigoso, tem que ficar em casa e usar máscara. E você sair. E, imediatamente, foi isso que fizeram, né? Então... É... Então, como se diz, o povo daqui de Wuhan, eles sabiam dos perigos, eles estavam informados, né? Eles sabiam o que estava sendo feito, né? Em combate. O governo tinha lançado, na época, aquele programa lá de guerra do povo chinês contra o vírus, né? Eu não sei se você lembra. Sim, 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 sim. Então, as pessoas aqui estavam bem informadas, elas sabiam, né? Das consequências de pegar o vírus. E o mais interessante é que elas tinham a noção de que o sistema de saúde estava sobrecarregado. Elas tinham a noção de que não era o vírus que ia matar todo mundo. E sim, não ter, por exemplo, leitos de UTI suficientes, médicos suficientes para cuidar de todo mundo caso, né? Todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse foi um fator principal, assim, para conseguir conter essa pandemia em 76 dias aqui em Wuhan. Entendi. E para você, então, uma questão. Para você, em resumo, os principais fatores para vencer o coronavírus em Wuhan foi, um, a atuação do povo, né? De uma solidariedade do povo, de se juntar e de atuar em conjunto e resolver o problema. A atuação do governo, a atuação do governo de agir de forma rápida, criar hospitais, informar a população, deixar a população informada, construir os mecanismos de proteção para o povo. Agora, e o socialismo? Vamos falar de socialismo? Você acha que o socialismo, o sistema socialista da China, o sistema de governo da China, ele foi, ele é um catalisador para o sucesso do governo chinês no combate ao coronavírus? Ah, com certeza, né? Porque, como se diz aqui, por exemplo, o Estado tem esse poder, né? O Estado tem o poder de, numa situação crítica dessa, de movimentar recursos para onde está, nesses circunstâncias, né? Então, por exemplo, na China, quando começou o coronavírus do Wuhan, né? O governo não demorou um mês, dois meses, cinco meses para tomar uma decisão. Foi, tipo, da mesma semana, assim. Na mesma semana, eles colocaram o setor privado para ir atrás de máscara, de produzir máscara, né? De produzir equipamento médico, de produzir respirador, de manter a cidade com suplementos, né? E mantimentos alimentares, né? Na mesma semana, eles movimentaram o setor de construção civil, né? E já começaram a criar projetos dos hospitais. E, assim, aí, então, tipo, você vê, a China usou todo o seu poder de Estado nessa situação crítica para o combate do vírus e para o bem-estar social, para que as pessoas consigam sair dessa o mais rápido possível, né? Entendi. Então, pode continuar, pode continuar. É, então, eu acho, assim, é uma briga, essa briga aí de comunismo, socialismo, ser coisa de... coisa do capeta, né? Eu acho que é... vai muito de ignorância, assim. As pessoas não sabem realmente o que é. E, talvez, não querem ir atrás também. Morando aí no Brasil, a gente nem chega a estudar esse termo, né? Ou estudar mais adentro que realmente é esses dois sistemas de governança, né? Mas eu acho que agora um grande exemplo disso é comparar os dois sistemas. Você compara o sistema socialista do Estado da China e o sistema liberal do Brasil. Ou você compara o sistema de Estado socialista do Vietnã e o sistema dos Estados Unidos, por exemplo. Você vai ver qual que está dando certo e qual que está dando errado, né? Entendi. Então, você também dá a questão do sistema... Você também dá os créditos ao sistema socialista da China pela efetividade de atuação, né? Pela velocidade de atuação em colocar um plano em prática, em colocar as coisas para agir, o setor privado, o exército dos enfermeiros, a mobilização, hospital, operário, ciência, médico, tudo isso... Também faz parte do sistema de governo, o sistema... Com certeza. O sistema público que existe no país. Sim, com certeza. Durante a pandemia, eles até abriram os hospitais. Eles pegaram os hospitais da cidade, selecionaram... Desculpa, não é hospitais, os hotéis. Eles selecionaram os hotéis da cidade de Wuhan e abriram para o isolamento. Então, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, o pessoal que estava trabalhando na linha de frente não podiam voltar para casa, né? Porque se você voltar para casa, leva o vírus para você e acaba infectando a família inteira. Então, eles pegaram esses hotéis, né? E abrigaram todas essas pessoas que estavam trabalhando na linha de frente. Eles também pegaram alguns hotéis para abrigar as pessoas que estavam infectadas, que estavam em isolamento. Ou as pessoas que foram curadas e precisavam ainda de um acompanhamento depois, né? De ser recuperado o vírus. Então, sabe? Eles fazem uso dos recursos disponíveis realmente para o combate, né? Eu vejo no Brasil que tem muita gente na rua, né? Infelizmente, muita gente sem... Não tem casa, tem muito morador de rua, né? Muita gente sem usar para ficar, né? Então, fica meio difícil fazer esse tal de isolamento social quando não se tem uma casa, né? E não seria difícil para o Estado pegar alguns hotéis, né? Selecionar alguns hotéis. Não está recebendo, não está recebendo cliente mesmo, não está tendo turismo, não tem cliente nenhum. Os hotéis estão vazios, né? Isso, a indústria do turismo, né? Em 2020, por enquanto, já era, né? E vai demorar para se recuperar, né? Tanto é que não tem avião circulando. Então, por que não, né? Por que não pegar esses hotéis e abrir para abrigar os moradores de rua ou os enfermeiros, os médicos ou as pessoas que precisam de isolamento, né? Sim, sim. Acho que você falou, acho que foi extremamente importante, você acabou trazendo aqui todo um histórico, todo um relato, toda uma capacidade de síntese do que está acontecendo, mas o que você daria de mensagem para o povo brasileiro que agora está tendo que ficar aí em isolamento, que está tendo que lutar não só contra o coronavírus, mas contra os demandos do governo Bolsonaro, o desgoverno, os problemas políticos que o Bolsonaro tem gerado para o Brasil, qual a mensagem que você passaria para o povo brasileiro nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade histórica de saúde e de política? Então, a minha mensagem é que as pessoas procuram se cuidar, né? Mesmo que não acredite ou acredite, sei lá, do processo de política, que se cuidem, né? Sempre, independente de... se tiver vírus ou não, procurem tomar os próprios cuidados, né? Para o professor de saúde, né? E principalmente agora. Mas também que busquem se formar, né? Busquem se formar sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que é o vírus, o que ele causa. E fiquem atentos, né? E fiquem atentos com essas políticas aí que estão sendo adotadas ao mesmo tempo e não estão aí para combater a epidemia e fazer essa situação passar mais rápido, né? E, Kenite, e para o pessoal que está vendo o que o Bolsonaro está fazendo? O pessoal deve seguir o que ele está falando, deve abrir o comércio, deve sair na rua de massa, porque já está valendo. Qual a mensagem que você fala para o povo para a questão política, já que a questão de saúde parece estar meio que clara para as pessoas, que precisam ficar em casa, que precisam tomar todo esse cuidado, precisa se proteger, precisa usar álcool em gel, precisa lavar as mãos, precisa usar máscara. Para essa questão de saúde, que parece também clara, precisa fazer isolamento, precisa se proteger, mas para a questão política, para a questão das medidas do governo Bolsonaro, porque até hoje já estamos aqui em maio, 18 de maio, 19, já quase 19 de maio aqui na China, quase 19 de maio aqui no Vietnã, 18 de maio no Brasil, até hoje a gente não sabe qual é o plano do governo Bolsonaro para a luta contra o coronavírus. Para você, sobre a questão política brasileira, você que é um futuro analista de relações internacionais, um cara que tem uma vivência internacional, professor de inglês, mora em Wuhan, mora no futuro país mais poderoso do mundo, porque já está passando nos Estados Unidos, para você, como você vê essa questão da crise política brasileira, o povo brasileiro deve escutar os governadores ou deve escutar o Bolsonaro, o que é que tem que fazer? Bom, assim, eu acho que o povo tem que escutar aqueles que estão tomando as medidas, né, para a proteção deles, né, então tem que ficar atento aí para qual governador está tomando as medidas necessárias para a proteção da população e quais são, né. Até agora o Bolsonaro não demonstra nenhum projeto, nenhum plano, né, ou nada, assim, de combate ao coronavírus, né. Só tem a cloroquina, mas é aquela coisa... Acho que trava... É baseada em nada, né. Não tem escudo que traz... Travou? Travou, mas já voltou. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Então, é... Que procurem apoiar aqueles que estão agora lutando por eles, né. Eu acho que esse negócio de abrir o comércio, né, sem ter a situação do controle, não adianta de nada, né. Porque pode até abrir o comércio, pessoal, pode até ir trabalhar ou, sei lá, ir consumir nos shoppings ou frequentar os restaurantes, os bares, mas não adianta de nada, você ir lá e acaba pegando o vírus, né. Entendi. Eu estava vendo aqui os comentários de algumas pessoas, do Carlinhos, por exemplo, nosso amigo que morou com a gente lá na cidade de Hubei, estava vendo também o mestre de Muay Thai, o Xandão, um dos caras que está fazendo a maior mobilização no Brasil para fazer o isolamento, o cara que tem academia e está botando... O negócio dele é perder, porque ele sabe que o mais importante é a defesa da vida, é um cara que... Eu tenho um monte de entrevista, eu treinava com ele em Muay Thai, ele é um mestre de Muay Thai, e ele estava perguntando ali e tal, estava nos comentários. E aí o Carlinhos abordou uma questão também sobre o QR Code, sobre a tecnologia utilizada na luta contra o coronavírus. A utilização da tecnologia tem sido muito bom, tem sido uma grande vantagem da humanidade do século XXI, utilizada a tecnologia para combater a epidemia. Para você, como é que é a questão da tecnologia no combate ao coronavírus? Conta aí como é que é a questão do QR Code, que vai passar para um lado e para outro, como é que está? Como é que é isso? Então, para mim, a tecnologia é aquela coisa, né? A tecnologia está aí para auxiliar a nossa vida. A tecnologia está aí para fazer o nosso dia a dia mais fácil, né? Mais prático. E a questão do QR Code, eu acho que resume bem isso, né? Porque o QR Code é girado através do que você escreve, né? Do que você digita lá no registro, né? Então, não é um negócio que, sabe, que eu já vi muito, assim, de notícia fake, né? Falando que é talvez algo forçado, etc. Não, você faz o registro, né? Você escreve o seu nome, você escreve a sua situação da saúde, que você fala, escreve se você teve alguns sintomas nos últimos 14 dias, né? E a partir daquilo ali, daquelas informações, o QR Code vai ser gerado. E vai ser gerado o QR Code verde. Se você não escrever lá que teve febre ou etc. Se você escrever que está saudável, vai ser gerado o verde. E como ele funciona? Ele funciona assim. Caso você tenha alguns sintomas, né? Demonstre febre, pele de garganta, ou dificuldade de respirar, e vá ao hospital, né? A partir do momento que você informa o hospital, seu QR Code vira... Calma, gente, que o Carlinhos me deu um alerta aqui, que parece que está tendo muito eco. Ah, é? E aí, parece que ele está escutando muito eco. Não sei se é no computador dele, se é aqui. Então, vou tentar colocar... Tentar achar aqui o fone. Um minutinho, desculpa aí. É para dar para... Saber se ele está com o fone. Carlinhos, você está escutando aí? O pessoal que está escutando? Está tendo eco? Como é que está? O pessoal que está vendo aí? Deixa eu ver aqui, Carlinhos. Mas é um eco no meu ou eco no seu? Aqui no meu está tranquilo. Acho que é no computador dele, hein? Vamos deixar para lá. Acho que é no computador dele. Aqui no meu está sem eco. Você está com algum eco, alguma coisa? Não sei. Está tranquilo? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Então, vamos continuar. Desculpa aí atrapalhar. Mas eu consigo escutar a minha voz, hein? Eu acho que é eco no seu. Eco no meu? Será que é no meu quarto? Eu tirei aqui o Instagram até. Deixei a live do Instagram. Só deixei aqui do computador justamente para não ter o eco. Deixa eu ver se estou mudando aqui um sisteminha aqui. Espera aí. Espera aí. Deixa eu diminuir talvez o som. O som está muito alto. Agora, fala aí. Está melhor? Está bem, né? Agora está bom, né? Acho que era isso. Acho que estava muito alto o som aqui. E aí estava refletindo. E o microfone aqui estava pegando o som de volta. Beleza. É, com certeza. Então, era isso. Boa. Voltando. Então, é o QR Code, né? Então, aí, a partir do momento que você informa o hospital que você teve febre, que você acha que você está com corona, né? Com coronavírus, o hospital, né? Já manda informação e seu QR Code vira laranja, né? Aí, a partir do teste, eles vão fazer o teste em você. Se o teste der positivo, seu QR Code vira vermelho. Então, se você está com o QR Code vermelho, você tem que estar em isolamento, em acompanhamento médico. Mas, caso não esteja, né? Seu código ficar verde, você pode ir e vir. Pode sair do condomínio, ir nos restaurantes, nos shoppings, né? Em Shanghai, estava funcionando assim. Você mostrava o QR Code verde. Você pegava aqui, abria, mostrava o QR Code verde e entrava. Em um RAM, no começo, estava de escanear. Você tinha que escanear o QR Code. E por que em um RAM era de escaneamento? Porque esse aplicativo, ele também vê por onde você passou, né? Registra por onde você passou. Então, por exemplo, você vai no mercado. Não é que o aplicativo está te seguindo 24 horas. Mas você vai no mercado, você escaneia. Então, fica registrado lá que você passou pelo supermercado. Entendeu? Entendi. Ele faz o mapeamento. O mapeamento. Você saiu do prédio, você escaneia. Então, já fica registrado lá que você saiu do prédio nesse horário. Entendeu? Mas não é um negócio que é o GPS 24 horas te seguindo, onde você vai, não. É só por onde você passou, você escaneia, né? E o mais interessante é que não tem ninguém aqui para ficar impondo, né? Não tem um cara na porta que fala, Oh, escaneia aí. Deixa eu ver se você escaneou. Vai pelo povo mesmo. O pessoal vai, escaneia, porque eles sabem que ajuda, né? Porque caso você se infecte e vai para o hospital, eles conseguem ver por onde você passou e talvez aonde você tenha pego, né? E também conseguem informar as pessoas que dividiram o mesmo local físico que você durante esses últimos, sei lá, sete dias, né? Ou 14 dias em que você demonstrou os sintomas. Então, caso, né, você pegue um ônibus com alguém que foi confirmado, você recebe uma mensagem falando, ó, você pegou o ônibus com alguém confirmado com Covid-19, então você tem que ficar em casa. Quer dizer, né? É melhor você ficar em casa. Eu estou vendo aqui para tentar ajudar no debate, se tem mais algum comentário para o pessoal, mas acho que o pessoal aqui já tirou todas as suas dúvidas. Então, Kenente, para a gente tentar encerrar, o nosso debate foi muito frutífero, eu gostei muito, acho que muita gente consegue ver nesse vídeo todas as informações necessárias para se proteger, para entender do panorama político brasileiro, para entender um pouco do panorama internacional, para entender da sua vida em Wuhan, de todo esse trajeto, desde a sua chegada em Wuhan, que é o estudo confuso, estudando mandarim, as oportunidades que você teve, a sua, o impacto que foi no coronavírus na sua vida, teve que sair, foi, não conseguiu voltar, mas passou 15 dias ali em Shanghai e tudo, chegou em Wuhan, está voltando até a sua rotina normal, as coisas estão começando a melhorar, também ainda continua com uma questão do teste em massas, estou tentando fazer um resumo, agora teste em massa de 11 milhões de pessoas, uma coisa incrível. Para a gente concluir, mensagem de conclusão disso tudo, para você, eu vou fazer uma pergunta que eu gosto muito, que é, não sei se você já assistiu um programa que tem na TV Cultura e eu me inspirava muito, gosto muito de assistir, um programa chamado Provocações, já ouviu falar? É, sim, você vai me perguntar o que é a vida, né? Exatamente, o que é a vida para você, Kenente? No momento de pandemia, pensar sobre isso, você chegou a pensar? Cheguei, pior que cheguei a pensar, sim. Eu acho que no final é aquela coisa, né? A vida é cuidar do próximo, principalmente num momento desses, se ligar no seu vizinho ou no pessoal do seu prédio mesmo, sabe? Num momento difícil desse não é esperar o governo ou, sei lá, algum salvador da pátria vir aí te ajudar, mas sim você mesmo buscar fazer esse papel aí, né? De organizar a sua comunidade, de ver quem está precisando, quem não está, né? E cuidar do próximo, acho que é isso aí. Muito obrigado, Kenente, foi uma ótima resposta, acho que foi um grande prazer conversar com você sobre essa situação, essa conjuntura internacional, é um grande prazer estar com um grande amigo, espero vê-lo logo aí em Wuhan, se Deus quiser, aí no próximo semestre, mais tardar, em agosto, já teve Jair em Wuhan para a gente conversar, e muito obrigado por participar aqui da live, acho que a gente está encerrando por aqui, tem mais alguma coisa que você possa me falar, o que você acha, e é isso. Ah, é, só que acho muito bacana essa iniciativa aí, de deixar, ser registrado, né? A gente que mora aqui, que viveu aqui nos últimos anos, né? É, acho muito bacana o que você está fazendo, e espero você aí voltar para Wuhan. Então tá ótimo, um abraço, Kenente, até a próxima, te veja aí em Wuhan, e se até lá não tiver aberta a China, se até se demorar um pouco mais, se alguma coisa mudar, a gente faz outra live aí para conversar com o pessoal de novo, trazendo mais notícias, beleza? Beleza, beleza. Obrigado, tchau, tchau, Kenente. Falou, Wagner.